Tem o lado esquerdo, o cruzamento da boca do GOOOOOOOL! 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 IEEEEE! EDU INTERNACIONAL! Um cruzamento no escanteio perfeito do Pedrinho. Achou a cabeça do zagueirão Capitão João Félix Pra mandar pro fundo da rede Pra botar o primeiro Gol na partida Um para o Inter Zero para a União Mogi Autorizado o Pedrinho lá do esquerdo Perna caiota na bola Autoriza o árbitro cruzamento Pra boca no gol, toque de cabeça Gol É do Internacional Um cruzamento perfeito de novo do Pedrinho Agora ele não achou o João Félix Agora ele achou o Samuel Outro zagueirão de cabeça Mandou para o fundo da rede O Inter amplia o marcador Complica a vida do União Mogi Fica 100% na copinha É o Colorado, é o Internacional de Porto Alegre O Inter tem dois União Mogi, não tem nada Bateu de perna esquerda Gol Gol O Vitinho, numa bela jogada pela ponta esquerda A bola chegou nele, na grande área e de perna esquerda Ele fuzilou o gol do goleirão Vinícius Um balaço, uma bomba Nem nos sonhos o Vinícius não pega essa Vitinho, nome da fera Amplia o marcador Três para o Internacional Gol Zero para a equipe do União Mogi Tchau!